Confira os ganhadores do Giro da Sorte do último sorteio. Tatiana de Fátima, da Zona Rural, em Ipiranga. José Maurício, do Contorno, em Ponta Grossa. Luciano, do Parque dos Pinheiros, em Ponta Grossa. Neusmari Pedroso, no Nova Rússia, em Ponta Grossa. Kátia Cristina, do Centro de Telemaco Borba. Sara Ruth, da Vila Rio Branco, em Castro. Wilson Beraldo, do Nova Rússia, em Ponta Grossa. Luiz Carlos, da Vila Real, em Ponta Grossa. Márcia Vieira, do Jardim Centenário, em Ponta Grossa. Márcia Maria, do Cantagalo, em Castro. E Cleverson Moreira, do Socavão, em Socavão. Tatiane, do Los Angeles, em Ponta Grossa. João Augusto, do São José, em Ponta Grossa. Josemara Paz, do Chapada, em Ponta Grossa. Lucas, do Estrela, em Ponta Grossa. Idete Gabriel, do Centro de Tibagi. Romualdo, do Chapada, em Ponta Grossa. Bianca Aparecida, do Francelina, em Ponta Grossa. Everton, do Varanas, em Ponta Grossa. Márcio, do Morada do Sol, em Castro. Comprando hipersorte e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a APAI Brasil. Realização Capemisa Capitalização.